Nesse vídeo falaremos sobre segurança no uso dos guinchos elétricos no meio da trilha Eu vou passar um vídeo agora para vocês, para servir de atenção, de alerta Para você que já viu esse vídeo, é bom rever E para você que ainda não viu, observem a brutalidade Houve um rompimento do cabo de tração do guincho E acabou esse cabo recuando, batendo no para-brisa E houve uma fatalidade O piloto do carro que estava sendo rebocado Ele chegou a falecer devido ao impacto Se liga nesse vídeo aí Fala meus amigos, Bruno Senna da Turma do Quadriciclo Seja muito bem-vindo ao maior canal de quadriciclos do Brasil Vocês viram aí esse vídeo brutal Houve uma fatalidade aí O carro que estava sendo rebocado O cabo se rompeu E acabou que retornou aí para o para-brisa Batendo de frente aí no rosto do piloto Então, de fato, é muito perigoso Naquele momento ali era uma corrente que estava sendo vacionada Mas normalmente acontece isso com cabo de aço também Neste momento, eu estou aqui para mostrar para vocês O cabo de Kevlar Que eu já coloquei aqui no... Já estou usando há bastante tempo Este cabo Este cabo de Kevlar Ele é um cabo sintético, pessoal Ele é muito mais resistente Inclusive do que o cabo de aço que está aqui Este cabo de aço era o cabo de aço original Do guincho elétrico do Quadriciclo Então, eu peguei e substituí este cabo de aço Pelo cabo de Kevlar Cabo de Kevlar Além de ser mais resistente Do que o cabo de aço Por si só, né? Muita gente pensa o contrário Não! O cabo de aço, por ser rígido, é mais forte O cabo de Kevlar é maleável Não é tão forte assim É exatamente o contrário O cabo de Kevlar Este material aqui fabricado, este cabo Ele é o mesmo material utilizado nos coletes à prova de bala Então, vocês imaginam quão resistente é este tipo de cabo aqui Flexível E qual a vantagem de utilizar o cabo de Kevlar Aqui na tração, né? Do guincho elétrico Além de ser um cabo mais leve Ele é muito maleável E caso haja um rompimento em qualquer parte do cabo Este não faz aí aquela tração voltando Como vocês viram no vídeo anterior, né? Já o cabo de aço Quando ele parte, quando ele rompe Ele sim, com toda força e energia Ele retorna para as duas extremidades Tanto para quem está puxando Quanto também para quem está sendo puxado Então, por este motivo É muito mais viável utilizar o cabo de Kevlar Como estes que vocês estão vendo aqui agora Este cabo, inclusive É um acessório da CFMoto Este cabo é CFMoto original, né? Então, eu substituí aqui pelo cabo de aço Estou utilizando até hoje Só que É muito importante Que junto com o cabo de Kevlar Também seja utilizado Um tipo de produto aqui Que não seja de rolete Então, estes roletes com o tempo Ele pode danificar Aqui o cabo de Kevlar Então, para este motivo Eu estou utilizando Vou agora substituir Vocês vão ver Como é que eu vou fazer isso Por este dispositivo aqui Que vai encaixar exatamente no lugar dos roletes Este material aqui Ele é o guia de cabo de guincho Ele foi adquirido lá na Condes Off-Road Então, vou deixar aqui embaixo O endereço da Condes Off-Road Para que vocês também possam acessar E o cabo de Kevlar Você acha em qualquer concessionária CFMoto ao longo de todo o Brasil Aqui nós temos dois parafusos De 15mm Eu vou retirar aqui com a chave Eu já dei uma breve folgada aqui Para retirar com a chave Este suporte aqui E antes de retirar Esta parte aqui Que é os roletes Eu preciso também retirar Este guincho Esta parte do guincho aqui Eu já tiro a trava aqui Eu já tinha pré-retirado Então, retiro aqui Com isto aqui Eu agora consigo retirar o rolete Aqui já foi desrosqueado o parafuso Eu vou tirar ele aqui agora O primeiro E o segundo Então, tirei aqui Simplesmente agora Eu vou passar por aqui por dentro E retirar Aqui está O rolete Que eu vou substituir Por este guia de cabo Aqui Então, vocês veem que são Completamente diferentes Passando um pouco de WD-40 Só para dar uma limpada aqui Ok Na sequência Eu vou pegar aqui O guia de guincho E os dois parafusos Que estão aqui embaixo Para poder colocá-lo No local correto Para isso Eu vou adicionar Aqui Vou incluir aqui dentro Coloquei aqui dentro E na sequência Agora Eu vou simplesmente Colocar o parafuso Aqui E outro aqui Já tem As medidas Perfeitas Dos produtos Enviados pela Contos Off-Road E agora Simplesmente Eu vou dar O aperto geral Para ficar com O guia de cabo de guincho Sem danificar O cabo Junto com os roletes Se liga aí Depois de apertado Aqui com a chave 15 Então está aqui Olha a diferença Dos roletes Aqui para o cabo O guia de cabo Da Contos Off-Road Muito bom Depois que finalizou Apertou tudo aqui Simplesmente Vem E coloca O O suporte aqui Do guincho Então coloca aqui Adiciona a trava E Simplesmente Gira Com um alicate Para que Ele não saia A trava do pino Aqui Do guincho Neste momento É só Recolher o cabo E Voltar Aqui para a posição Vai ficar Basicamente Aqui Assim Então Muito bom Aqui O produto E É muito Mais seguro Para você Que está Utilizando O guincho Elétrico No meio Da trilha Então Afim de evitar Maiores problemas Com riscos De acidente E assim por diante É recomendado Sim Que você Utilize O cabo De Kevlar Que além De ser Muito mais Resistente Do que O próprio Cabo De aço Ele é Flexível E no caso De rompimento O que é pouco Provável Mas pode Acontecer No caso De rompimento Ele simplesmente Perde a energia Na força Ao longo Do tempo Diferente Do cabo De aço Quando você Rompe o cabo De aço A mesma energia Do rompimento Ela segue Para as duas Extremidades E assim Ocasionando Grandes danos Pode ocasionar Grandes danos A quem quer Que esteja Por perto Beleza? Turma do Quadriciclo Trazendo aqui Também Conteúdo Simples E rápido Para você Fazer Na própria Casa Contanto Que tenha O seu Ferramental Então Turma do Quadriciclo O maior canal De quadriciclos Do Brasil Trazendo aqui Mais segurança E mais energia Para você No meio Da trilha Vamos com tudo Turma do Quadriciclo O maior canal De quadriciclo Do Brasil É para o papai